Pino cursado de 2 milímetros É o limite de taxa pra andar na gasolina Esse motor vai andar com 11 de taxa 22.2 Salve rapaziada Bem vindo a mais um vídeo E aí Nego Barra Salve ou não? Eu te pergunto Tem novidade na área Tem kitzinho novo aí na área Preparação? Do modelo, preparação Rapaz do céu Mas falou que não ia pegar mais moto E essa moto aqui, o que tá acontecendo? Abriu uma inserção pra vir novidade no canal Abriu uma inserção pro inscrito? Aí rapaziada, uma inserção pro inscrito nosso Do canal aí Ele trouxe a moto aqui pra gente preparar um kit Mas que kit é que não ia preparar? É um lançamento É um kit de lançamento diferenciado hoje Vai vir cavalo aí Rapaz, vamos lá ver então rapaziada Motor tá aqui, rapaz Motor de 150 É isso mesmo? Motor de 150? 150 Aqui tem pino Pino de 2 Novidade na biela Que aqui é biela pino 15 Certo E aí vai usar tipo pistão de CRF Estrada Já pra usar tudo esse modelo Todas as medidas Aí Tem Vai ser um kitzinho O carro ele tá desenvolvendo lá Vai tirar do pistão lá Vai medindo altura Certo Aí nós vamos vir depois que a pré-montagem Certo Vamos ver o que vocês verem a auto-pistão Rapaz Então peraí então O que eu tô entendendo aqui Não vai ser aquele kit 190 pino 15 Com pino de 2 não, né? É isso mesmo Ah tá, porra Ó O último que nós montou foi um O primeiro na verdade, né? Primeiro e último foi um Um pistão 190 pino 15 Seco, né? Numa moto injetada Sem regular nada Na gasolina Deu 17 cavalos, hein? 16.8 na verdade, né? Eu falei Deu 17 Que ficaram brabos Falando que eu queria roubar pra 17 É mesmo? É Deu 16.8 Beleza Então vamos roubar pra menos 16 cavalos deu 16 cavalos Rapaz, vamos Vamos fazer uma perguntinha pra vocês Ah Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta que vocês acham Que vai dar esse motor aqui? Lembrando que essa moto É uma moto carburada Carburador de estrada É álcool ou gasolina? Vai ter gasolina Gasolina Aqui ela vai ter que aumentar o gicle Vai Então, quer dizer Rapaziada, então Eu já chuto de cara essa moto aqui, ó A outra deu 16 cavalos Sem regular nada Essa vai ter um pino de 2 Então, resumindo Vai ter umas 4, 5 cilindradas a mais Vai ter carburador Que a outra não tinha Quer dizer, vai ter alimentação E detalhe Cabeçote trampado, filho Mostra o cabeçote pra galera aí Deixa eu tirar minha pulseira aqui Tira sua pulseira aí E cabeçote, rapaziada Cabeçote feito pelo Nego Bala, hein Câmera original Ó as válvulas Qualidade Válvulas originais, tá rapaziada, ó Olha o duto Nossa senhora Você tá doido Ó de escape É, a válvula grudou aqui, tio É assim mesmo Esse modelo é gruda Vai válvula de escape Neguinho, ó Pra chutar baixo esse motor aqui Reguladinho na gasolina Eu chuto aí Beirando, beliscando uns 24 cavalos, mano Eu também acho Porque a gente passou uma 190 seca Mas era no álcool aquela lá Era no álcool Era no álcool, cabrador twist Aquela lá não Não era no álcool Aquela lá era de pega É, de pega Era de pega de rua De molecada De cliente Deu 20? Deu 25 cavalo, filho 25? 25? É Hoje deu 25 cavalo Vou ter que fazer daí Não, 25 não Deu 25 não, neguinho Deu Não, 25 foi a do Acho que deu 22 cavalo, mano É o negócio assim, mano 25 foi a do menino lá Do Alu Chiquinho lá Do Cetessa lá Acho que foi 22 cavalo Se eu não me engano Mas vai ver lá 21 e meio 21 e meio Se eu não me engano O pessoal vai colocar Eles vão ver o vídeo lá E vai colocar Ah, não tem vídeo, né Não tem vídeo, né Ele gravou só no store, no Instagram Rapaziada, então o neguinho Já preençou o pino de dois É aquele último projeto Que a gente fez Na injetada Vai ser o mesmo projeto Só aqui Numa carburada Com carburador de estrada Pino de dois Mano, vai dar muito bom Esse kit Vai, vai ficar bem da hora E vai ter pra vender esse kit Vai Lembrando que vai ter Esse kit pra vender Então o Cauê tá desenvolvendo ali A gente já vai voltar Já vai fechar a parte de baixo Aqui já, né Então a gente já volta Pra fazer a pré-montagem Ó, pera aí Da última vez eu falei pro Chiquinho Esperar pra fazer a pré-montagem Ele não esperou Chegou que já tava montado Pelo amor de Deus Chama eu pra gravar A altura do pistão Aqui Senão a galera vai matar eu Galera, pino de dois Aqui não pega Na biela Nada Então não precisa tirar Nada, né Dependendo do câmbio Rapaziada Não pega Dependendo do ano da moto Vai ter câmbio que pega Nesse caso aqui Não pega É sempre bom o preparador O preparador ou mecânico Tem que conferir Não adianta só porque Comprou um kit pronto Que vai montar Sem olhar nada Tem que conferir Confere Se a biela tá pegando no câmbio Confere se o pistão Tá pegando aqui no Vou pegar um pistão aleatório Aqui ó Se o pistão vai pegar aqui embaixo No caso Não vira brequim Tem que conferir tudo Tem que conferir Mano, que kit top Que ficou, hein Do modelo, mano Esse daqui é um kit Super taxado Race Mega buffer Neguinho, vai ser na gasolina Mesmo esse kit aqui? Esse aqui vai ser O cara pediu na gasolina? Na gasolina, cara Como? Pô, que bondade, velho O pistão passa pra cima Aqui ó Rapaziada do céu Olha aí O pistão passa pra cima E vai ser na gasolina Rapaziada Esse projeto aqui Foi a pedido do cliente Ele quer andar no Ele quer tirar o máximo De potência do motor E você acha que a gente Não gosta também disso? Nossa Eu quero ver Rapaziada Esse daqui é um pistão 190, pino 15 Igual aquele do último vídeo Que a gente montou Só que esse daqui Anda com um pino de 2 Isso É isso, né neguinho? Pino de 2 Pistão 64,5 Feito o carro Tudo taxado Só que é o limite De taxa pra andar na gasolina Esse motor vai andar Com uns 11 de taxa É isso mesmo É o limite E outro, eu vou falar Tem que ter um acerto fino mesmo Um acerto bem top Porque senão É capaz de E dar merda aí Se você não souber acertar E rapaziada Esse kit vai estar Vendo no Mercado Livre O link vai estar aqui embaixo Só que não vai taxar desse jeito Já estou avisando a galera Porque esse daqui Foi um pedido do cliente E é um teste Que a gente está fazendo também De... Pra gente ver O limite Que o pistão aguenta É Aqui no caso É... A taxa que vai Vai dar pra você andar Tanto no álcool Quanto na gasolina Com um pino de 2 Entendeu? Só que isso daqui É uma taxa extrema É... Pra andar na gasolina Então a gente vai estar Desenvolvendo um comando Pra poder... Pra não deixar o motor grilar É... Pra estar suportando essa taxa Com comando a gente consegue Destachar um pouco do motor É isso aí Então rapaziada Esse kit vai ser vendido Só que... Aqui a gente está usando Uma flange de 2 No kit do Mercado Livre Uma flange de 3 Pro pistão ficar um pouquinho assim Ó... Um pouquinho destachadinho Entendeu? É... 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 É que ele está... 0,5 né? Está 0,5 Então vai ficar mais ou menos É um milímetro e meio Pra baixo Só que ele tem O côncavo aqui Do... Tem um ressalto Da cabeça do pistão Então... A cabeça passa pra cima Né? E... Vai ser desenvolvido Um comando diferente Também É um motor Que a gente vai testar Durabilidade E testar potência Esse motor aqui Vamos tentar tirar aí Pelo menos uns 25 cavalos dele É... Na gasolina Não é muito mais que isso não Mas acho que isso não é conseguir Tirar uns 25 cavalos dele Na gasolina Agora quem quiser Pegar Colocar as suas de 2 E deixar assim Pode colocar É, ué Não meu responsabilidade Mas fica bom, hein, tio É isso aí, né? Fica bom Então, neguinho Mete cabeçote Ó, o cabeçote aqui Já mostrou Monta o motor Não, o cabeçote já mostrou Mas o cabeçote ficou top Fazer a dessa moto Que vai ter tudo Ela só não vai ter combustível No alto Isso Que é combustível gasolina Certo? Gasolina comum, viu? Por causa aqui Gasolina comum A gasolina Aditivada Aditivada A pódio Todas aquelas top mesmo Ela é 100% gasolina, né? E aí a... A chance de ir lá Vai ser maior A comum Ela tem uma Uma porcentagem de alto Então isso Perando ou não ajuda Só que tem que ter acerto É isso aí E rapaziada A gente vai substituir A gente vai substituir Esse rotor aqui Ou conhecido como Uma bomba centrífuga A gente vai eliminar Essa daqui Porque essa daqui Dá aquele problema De quebrar E a gente vai colocar Essa daqui Que é a bomba Que nós vende No Mercado Livre Link também vai ter Aqui embaixo Na descrição É só entrar lá E partiu pra compra Vai pelo site Rapaziada Aqui no site É tudo mais barato Coisa de 20 a 40% De desconto É o site Tá bombando É o site Tá bombando Graças a Deus Então Vamos deixar o neguinho Montar aqui Pôr o cabeçote E nós já voltamos Com a moto Lá embaixo No dinamômetro Perdeu? Nós já voltamos Com a moto Lá no dinamômetro É, beleza Eu vou acabar de montar aqui Jogar o cabeçote Fechar tudo Comando Vou jogar o motor No quadro Isso, moto ali já Fazer o regulamento Fazer o regulamento Lá já voltamos No dinamômetro Então, paura Volta o dinamômetro Rapaziada Até no dinamômetro Rapaziada A moto já tá No dinamômetro Tá no pente Motor tá no quadro Tá tudo filé do boi Rapaziada, ó 190 com pino Cursado de 2mm Carburador de estrada Moto é gasolina Gasogalina Gasogalina Cabeçote peprarado Comando peprarado Escapamento Fortuna Que é o que veio Na moto já Dá uma partidinha Pra galera sentir O drama da moto Toca, nego Partidinha leve Vem Ah, um tigreiro Rapaziada O motorzinho bem silencioso, mano Tá vendo? Vem pagar Tem comando A moto, neguinho Ah, rapaz Vai tá desenrolando Os comandos É louco, mano Olha aí, rapaziada Dinamômetro tá aqui Só ligar o dinamômetro Liga aí Olha aí, rapaziada Então vamos descobrir Então vamos descobrir agora O que tem de cavalo O que tem de cavalo Nessa moto aqui Lembrando que A outra 190 que a gente fez Sem pino cursado Deu quantos cavalos? 16? 16 cavalos 16 ponto alguma coisa, né? Uhum Biliscou 17 cavalos Só que a outra moto Era uma injetada Comando preparado Kitzim 190 pino 15 Igual esse que tá aqui Só que lá não tinha pino de 2 E não tinha também Cabeçote preparado E não tinha alimentação Era bico original É, bico original Essa moto aqui, rapaz Então tem acerto de combustível Tem cabeçote preparado Comandos Mano, a moto tá completa É, pra rodar na gasolina Pra rodar na gasolina Ela tá no melhor, assim É, a gente vai tentar tirar o melhor dela Na gasagolina Na gasagolina Então, neguinho Rapaz, tá prendendo Mete o pau aí Vamos Bora nessa já passar a moto Primeira passada Terceirinha Rapaziada Então, é O neguinho vai passar Vamos passar de terceira Pra também não judiar muito a moto Acabar com o motor Que a atenção é ver cavalaria E não ver velocidade final Porque velocidade final Foga muito a relação que tá usando Aqui tá usando a relação pra rua, né? O que tá usando de relação aqui? Aqui é 36 Acho que é 36 P1 14 Aqui 36 P1 14 É, porque ele gosta de usar Coroa pequena Então fez um kit Como se fosse o mesmo cálculo Que o original, né? Praticamente Entendi Ele não gosta de moto longa Não? Então Vamos ver aqui Cálculo rapidão Aqui é Geralmente é 43 16, né? É isso? 43 16 é o original Dá 2.68 Ali tá 36 36 P1 14 É um pouquinho a coisa mais longa É bem pouco Mas eu entendi Ele quer uma moto original Ele não quer correr Porque ele anda mais na cidade Só pra trabalhar a moto, rapaziada Ele não quer a moto pra pista Não pega Essa moto não anda na pista Só dentro da cidade Carregando a gata dele Só dentro da cidade Carregando a gata Porque é uma moto que fica trepando Só que não é Então é isso aí Partiu? Então partiu Vamos Vamos calpar o pau Vamos calpar o pau Vamos calpar o pau Vamos calpar o pau Tá ligado? Ai, torneirinha tava desligada, mano Oxi Tá ligado? Fabelã, hein? Olha, pô doido pra colar a opção Ai, meu Deus Ele fica f*** Ele fica f*** Porque ela não tá dando umas engasgadas também Neguinho passou Vai, 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 vai passar de novo Não, vai passar de novo Vai passar de novo, ó Então cancelar aqui, rapaziada Vai passar de novo Porque ele passou com a torneira fechada, mano Rapaziada, então, ó Neguinho vai fazer a leitura do gráfico Vai colocar aqui Potência versus velocidade Vai Esse aqui é o gráfico da moto Rapaziada, esse gráfico vermelho É o gráfico de rolo De rolo Sem ser o gráfico ajustado Tipo assim, teve bastante gente com dúvida A gente já tirou essa dúvida Já tirou Então mostra o que ela tem de cavalaria de rolo E a gente vai ajustar o gráfico, ó Ela deu de rolo, rapaziada 17 cavalos Então 17.18 cavalos 17.9 cavalos Esse gráfico aqui É o gráfico, rapaziada Que deu de rolo Então, tipo assim O que tá dando aí é praticamente uma moto Um pouco melhor que uma moto original De cavalaria É De rolo, né? De rolo E outra Essa moto lembrando que ela é gasolina, né? Isso aí Isso aí Esse detalhe, né? A taxa é taxa de gasolina e tal É isso aí Agora vamos mostrar o gráfico de roda De roda Agora o Neguinho vai lá, ó Ajuste de gráfico Gráfico ajustado Gráfico ajustado, rapaziada Vai mostrar agora o gráfico de roda O que ela tem de roda Opa Quer ver? Olha lá, rapaziada A moto tem 21 22.2 22 cavalos, vai A moto tem 22 cavalos de roda Volta, puxa de novo Olha lá, rapaziada Esse daqui é o gráfico de roda Entendeu? Então a moto tem 22 cavalos O que você acha? Tá boa, né? Tá boa Vixe, rapaz Lógico, mais uma vez Se a gente ficar dando mais puxados aqui A moto da tendência é subir Por uns 23 cavalos Cada vez mais Passar em quinta Vai dar mais cabalaria Mas essa daí não é nosso objetivo Entendeu? A gente vai mostrar isso daqui Que a gente mostrou Já tá pronto Não precisa mais que isso Vocês viram a configuração da moto Viram o motor Mostramos todas as peças aí E pra quem quiser Esse kit, rapaziada Vai tá aqui embaixo O link Vai tá no Mercado Livre Vai tá no nosso site Vai lá Compre o seu kit aí É um pistão 190 pino 15 Pino de 2 Biela Pino de 2 E vai uns brindezinhos aí Vai Camisa Vamos brindes Quem quiser Acho que eu não sei Se esse kit vai camiseta Tem que ver lá, Manu Não sei ainda Mas rapaziada Vai lá no link Tá tudo aí Tá filé a motinha, né, neguinho? E eu tô tendo uma coisa Pra falar aqui também Eu consigo tirar mais potência Desse motor aqui Tipo assim Eu deixei ele Pra poder ter uma margem de segurança Pro cliente usar o dia a dia Pra não sair Ficar quebrando o motor também E eu consigo melhorar ele Onde? É Conseguindo colocar um comando melhor Tá pra colocar um comando melhor Comando maior É Mais taxa Consegui taxar ele E passar pro alto Aí eu creio que vinha lá Com umas 27 cv 27 cv É uns 26, 27 cv 26 cv Mas daqui é uma moto cliente Ele nem pista Ele pega essa moto Nem pista É a moto pra ele andar aí dia a dia Pra ele ir pro serviço Pra ele dar um rolê Com a namorada dele no centro E é isso aí, rapaziada A motinha é isso Eu gostei, eu gostei da moto Esse é o kit Quem gostou desse like? E gira bonito, hein? A motinha gira gostou? Gira E a motinha sai empinando Sai, eu fui dirigir com ele A motinha é gostosa A gente foi levar uma moto Que eu tava emprestada pra ele Rapaz, ele assustou É, a motinha, mano E a transiçãozinha tá tipo Tá muito original, mano Não faz, nem que é uma faca Essa motinha, tá uma faca É uma motinha, rapaziada Que Ela tá com o CD original, né? Não, é 12.001 isso daqui Ah, é 12.001? 12.001 Ah, então essa moto Tem um potencial pra dar uns 160 por hora, hein? Porque ela tá um pouquinho Coisa alongada Então essa original corta É uns 145, mais ou menos Não é, 142 Não é isso? Ah, acho que não nem corta Não, uns 135 Dei cortar É, uns 135 Aqui como tá um pouquinho longo Como se tivesse tipo Um peãozinho Ela tá com o que? Se tivesse um peãozinho 17 Mais ou menos Próximo do peão 17 E ela tá com um pouco mais de giro De giro Então eu creio que essa moto Ela vai dar uma casa de uns 160 por hora Eu não preciso mais que isso Ela tá com o que? Quase 2 2.000 de RPM É É 9.5 pra 11.200 É Que corta, né? Então a motinha aqui Eu acho que vem uns 160 160, 165 por hora É, eu fui dirigir com ele lá, né? Aquele Nagaru Porque foi a gente levar a moto Foi a 140 O painel já vem colado aqui, ó Direto Top, né? Aí eu coloquei o celular aqui, ó Tem um suporte Coloquei o celular aqui Mostrei pra ele De GPS foi 142 Que deu mais Nós de 2 na moto Caralho Morte é filé Filé do bom Então é isso aí, rapaziada Então Se você gostou, deixa o like Vai ter gente que vai julgar Vai falar que Igual teve aquele cara que falou Que isso aqui que não tá fazendo errado Não tem que mostrar o gráfico Aquele gráfico vermelho É, mas não mostrou também Mas tem lógica de Você falar que a moto tem 17 cavalos? Não Essa moto aqui Ela tem 17 cavalos Que é a potência que ela vai transmitir Pra O chão, na verdade, né? Depois do motor Pra roda É, no caso Os 22 cavalos E tem o do virabrequim Do virabrequim aqui Geralmente é 15% a mais Você coloca 15% a mais Em cima dos 22 cavalos Que vai dar na faixa De uns 25 cavalos Sei lá De motor Por aí É isso mesmo Então É isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Link pra quem quiser comprar esse kit Quem quiser comentar, comenta Quem quiser julgar, julga Aí, ó Nós colocamos mais ou menos Aproximadamente 15% Esse daqui seria Calma aí, show Eu escolhi a tela aqui Porque se não Assim, deu bom? Olha como que Fica um bolo piscando aí na tela Mas dá pra ver É só fazer os cálculos aí, ó Vai dar 25 cavalos De motor Mas não focou mesmo Não focou não É, deu 25 cavalos Então De motor E mais ou menos A gente colocando 15% Mais cavaleira de roda 22 cavalos Nossa Tá bom A outra deu 16, né? 16 16.8 Acho que a outra deu Beirando 17 18, 19, 21 5 cavalos a mais Eu acho que Por ter um carburador Cabeçote E o escapamento também É um pouco melhor Que o outro Era de gemoto Então tá elas puras É isso mesmo, neguinho Lembrando que isso aqui É um kit padaria É É o famoso kit padaria Entendeu? É, pra buscar pão É o kit pra galera Andar aí de boa Pra dar um grau Não é kit race Pra corrida Não é, né? Kit race pra corrida É o que tá lá no protótipo Ali, a malerinha ali Rapaz O de 38 cavalos Que deu o que falar A CRF do Murilo lá A CRF, olha lá Você vai pegar ela? Vai ter vídeo Vai ter vídeo dela Do twistão com a CRF Fica esperando Esse vídeo vai ser top Então é isso, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Tchau Ó, amiguinho Onde você tá indo? Vou lá levar a moto Rapaz Ah, mano Vai entregar a moto Gravou o vídeozão top desse Motinho de 22 cavalos Não vai dar nem uma voltinha Aqui na rua Rapaz, galera Vai tá desacostumado, hein Então vamos Vamos mostrar Que o bogueiro é louco, né? Dá uma voltinha aqui Dá uma passadinha aqui E vai levar a moto É, não pode ser Raube de sinão, mano Aí, ó Aí, ó Puta piserável É, o que eu tô falando, rapaz Eita, brudinha Ô, louco, mano Rapaz, o bogueiro empilou mesmo, doido Rapaz, a moto já tá sozinha pelo jeito Eu nem andei na moto ainda, mano Ó Ó Eita, filho da miséria Rapaz, a moto já tá aqui Tá filé, hein, mano Rapaz, vai embora Vai levar a moto Enfim, rapaziada Tchau, obrigado É isso It's hard for me to let go But I think that I'm finally feeling good again Tchau, tchau Tchau, tchau